Música Em Presidente Figueiredo a movimentação na cidade está intensa com a aproximação do Carnachoeira e os comerciantes inovam para atrair os visitantes. Na rodoviária de Presidente Figueiredo a todo momento os ônibus chegam lotados. Procura está sendo mais eu acho em Manaus porque sempre estão ligando, marcando volta, tipo já marcando a volta, o pessoal está vindo e já está marcando a volta para retornar, para não dar aquela aglomeração. Com a grande movimentação de veículos neste período de carnaval, a MTU contratou 40 pessoas temporárias para ajudar na fiscalização do trânsito. Eles receberam treinamentos na manhã desta sexta-feira. Nós vamos iniciar a fiscalização de todo o sistema de trânsito do município, trânsito urbano, trânsito rural, os táxis, mototáxis. Os fretes. Então a nossa preocupação é oferecer um serviço de segurança, garantir uma fiscalização que garante uma segurança aos usuários. Como vai e vem de pessoas que vêm passar o carnaval em Presidente Figueiredo, muitos aproveitam para ganhar uma renda extra. Seu Torres preparou até versos para vender as trufas. É como a história do caboclo, nessa cabine fica pouco. Se derra de tapioca, mata tanho de coco. Não comprasse, pode ficar louco. É uma renda mais para ajudar a minha filha que está fazendo a faculdade, isso aqui é para ajudar ela. Eu vendo para ela e... Este restaurante investiu na qualificação de profissionais para atender a todo o público. Lávidu fala cinco idiomas. O que você está achando do clima na nossa região? Na floresta é um clima muito agradável. A comida regional foi o que mais me atraiu. O estabelecimento vende a refeição a preços populares. O que poderíamos servir uma carne de sol, um contra filé ou um bife acebolado com batata frita é um prato executivo, né? Que todo mundo vai preferir, eu acho, que esse prato. E em Parintins, a preparação segue em ritmo acelerado para domingo, quando vai ter a primeira noite do Carnailha. A expectativa é de bombódromo lotado. Pela primeira vez na história do Carnaval de rua, Parintins terá o Carnaboi, com a presença dos cantores de toadas de Garantino e Caprichoso. A exemplo de Manaus, os cantadores de toadas de Garantino e Caprichoso que vão participar do Carnaboi vão desfilar em dois trios elétricos. Trio do Caprichoso e Trio do Garantido. Hoje à tarde, o coordenador do Carnailha 2017, o artista plástico Caru Carvalho, acompanhou o trabalho de ornamentação dos respectivos trios elétricos. Nós fizemos duas frentes de trabalho, né? O artista Netinho ficou na parte de confeccionar os bois do trio e tem outra equipe fazendo a decoração de dentro do bombódromo, já com uma temática de carnaval e o Netinho ficou com uma temática de carnaboi. O primeiro a chegar para o Carnaboi foi o levantador de toadas do boi-bombá Caprichoso, Davi Assayag. É super importante, eu tenho anunciado nas redes sociais, nas minhas páginas e tudo mais e está sendo muito bem recebido. Tenho certeza que vai ser um dos maiores sucessos de carnaval de Parintins, vai ser esse carnaboi. Um dos blocos mais tradicionais de Parintins, o Cabrito Branco, realiza hoje o seu evento na Orla da Cidade. É o esquenta para a abertura oficial do Carnailha no domingo à noite, na Arena do Bombódromo. Estamos aí do Cabrito Branco, né? A gente continua falando de carnaval, agora aqui na capital, a repórter Priscila Mello está lá no sambódromo, agora ao vivo a gente conversa com ela. Vamos lá para o sinal da Priscila? Boa noite Priscila, já tem escola preparada aí para desfilar, é isso? Boa noite Marcela, hoje é a primeira noite de desfile das escolas de samba aqui de Manaus. Nós já estamos aqui no sambódromo, ao todo 14 escolas do grupo de acesso A, B e C vão se apresentar aqui hoje a partir das 8 da noite. Olha, e apesar da chuva aqui na capital, a passarela aqui do sambódromo, ela está molhada, mas olha, está tudo pronto aqui para receber o público e também as escolas de samba. Hoje, quem vai abrir vai ser a Legiões do Barão de Açú e quem vai fechar a noite vai ser a Escola de Samba Primos da Ilha. Começa às 20 horas e cada escola tem aí 25 minutos de apresentação. Já amanhã Marcela, quem vai, quem vão se apresentar vão ser as escolas do grupo especial, né, a partir das 20 horas também. Olha, a gente vai falar um pouquinho das proibições aqui, durante os desfiles, eu vou conversar aqui com a diretora de eventos da SEC, Natália. Ela vai explicar para a gente, porque olha, este ano, crianças menores de 5 anos vão ser proibidas de entrar aqui no sambódromo e ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Natália. Explica para a gente, né, sobre essa medida, crianças menores de 5 anos não vão ser permitidas de entrar aqui no sambódromo durante os desfiles, né? É verdade. Essa é uma determinação do Juizado da Infância, justamente para garantir a segurança da sua criança. Então, nós, enquanto organizadores do evento, temos que cumprir a medida do Juizado da Infância. Agora, você pode falar para a gente também quais são os outros tipos de proibições aqui no sambódromo, o que as pessoas não devem trazer para cá? Pode falar um pouquinho para a gente? Bem, os órgãos de segurança orientam que você não venha com objetos cortantes, garrafas de vidro, com latas, tudo deve ser consumido, todas as bebidas devem ser consumidas em copos descartáveis. E é o governo do estado, está aí com todos os órgãos na área de segurança e saúde e também os órgãos municipais que estão trabalhando para que possam entregar para você, da população, um evento com segurança e que para você brinque, seja feliz nesse carnaval. Tá bom. Obrigada pelas suas informações, tá, Natália? Então, é isso, Marcela. A programação aqui começa 8 da noite, como eu disse, ainda há pouco, e é tudo gratuito. Então, você aí de casa, se quiser vir, hoje é o primeiro dia do desfile, então dá para curtir hoje, é o primeiro dia do carnaval aqui em Manaus. Volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Mello, ao vivo do Sambódromo de Manaus. Boa sorte a todas as escolas do Grupo de Acesso e amanhã, do Grupo Especial, uma ótima noite para você. Amanhã tem jornal em tempo. Tchau. Tchau.